Senhores, hoje a gente vai falar de uma das nossas séries preferidas aqui do Elombre. Eu sou viciado em assistir, o Mad é viciado, o Lex é, acho que só o Simons que não é, né? É, o Zé da nossa parte, nós vamos fazer ele assistir. É, ele tem que assistir. E eu imagino que a maioria da galera seja também, né, Mad? Com certeza. Que é Peaky Blinders, a quinta temporada acabou de estrear na Netflix. Mad, eu admito que eu ainda não vi a quinta temporada, você já matou, né? Eu já matei, eu vou começar a reassustir a primeira agora. É assim, senhores, essa série se passa depois da Primeira Guerra Mundial, ali na Inglaterra. E daí, basicamente, assim, os caras voltaram da guerra, da Primeira Guerra, né? E agora eles estão se estabelecendo como... O Tommy e o Arthur, eles dois foram pra guerra. O Tommy e o Arthur. E daí eles estão se estabelecendo como gangue, sei lá, nas apostas de cavalo e não sei o quê, não sei o quê. E eles querem expandir os negócios. Então a série é como se fosse assim, uma versão, vai, Mad, eu diria que assim, meu poderoso chefão passado na Inglaterra após a Primeira Guerra. O poderoso chefão europeu, né? Bom, mas a gente não tá aqui pra falar especificamente da série, né, Mad? A gente tá pra falar de um assunto que a galera já fez demais pra nós, que são os cortes de cabelo de Peaky Blinders. Tá. Além dos cortes de cabelo, os caras eram estilosos pra caramba. Os caras estavam sempre ali muito bem vestidos, com ternos alinhados, sobretudo usar umas boinas super estilosas, né? Às vezes um pouquinho de uma barbinha assim, mais rala, às vezes sem barba, mas o fato é que os cabelos dos caras eram impecáveis. Só uma questão... Cortes muito estilosos. Só uma questão sobre os ternos, a gente tem que saber diferenciar o daquela época de hoje, porque lá era muito frio, entendeu? Hoje em dia você tem tecidos mais tecnológicos, eu não sei o quê. Mas então eles vestiam muito aqueles ternos que são quentinhos, né? Porque, pô, a gente tá falando de Inglaterra, não é Brasil. Naquela época, senhores, eles usavam muito o undercut, que curiosamente, nos últimos, sei lá, de 5, 10 anos pra cá, ele popularizou de novo. Muito. E o undercut, pra quem não tá reconhecendo o nome, é aquele corte que é baixo nas laterais, aí pode ter ou não fade, aí vai com você. Que é o degradê, né? É, mas é baixinho nas laterais e mais alto no topo. O destaque fica sempre pro topo, porque daí você pode ter várias variações no topo. Exatamente, você tem várias possibilidades. Vamos ver então aqui, Média, as fotos? Vamos. Comentar um pouquinho? Vamos, vamos. Eu acho que, ó, a gente pode começar com o Thomas, né? Vamos, vamos pelo Tommy, que é o principal aí, né? Que é. É o protagonista. Eu não sei o nome exato, mas eu diria que é um undercut desconectado. Desconectado, é. Porque é uma mudança abrupta. Sim, porque não tem essa harmonização entre a parte aqui do fade, né? Que, na verdade, ele nem tem o fade, né? É um, sei lá, é zerado, né? Na máquina. Então, não é um corte, assim, que mostra uma harmonia entre a parte aqui, né? Do undercut, com o topo. Que nem quando a gente fala de fade. O fade, ele cria essa harmonia. Porque ele vai no degradê, ele vai indo curto pro mais comprido. Essa palavra harmonia, Média, eu não sei se concordo. Porque eu acho que a harmonia é uma coisa que fica bonito. E eu acho que isso aqui é desconectado, mas eu acho que é bonito. Eu acho que tem harmonia. É a harmonia de uma mudança abrupta. É. É um tipo diferente. Eu cortei uma vez, acho que uns dois meses atrás, o cabelo igualzinho do Thomas Shelby. Eu vou mandar uma foto pro Silvio se colocar aí no vídeo pra vocês. Eu não gostei em mim. Porque eu achei que ficou estranho. Porque eu raspei mesmo o zeradão em toda a lateral aqui. E deixei mesmo um pouco bagunçado aqui em cima. Bem parecido com o Thomas Shelby aqui. Bem parecido. Mas aqui é um corte estiloso. Nele combinou muito bem. Em mim, eu não gostei. Mas nele ficou muito estiloso. E ele tem dois momentos que, pra mim, a gente separou aqui as fotos, galera. Que um, ele usa uma coisa que é tipo um side frame. De uma franjinha lateral, que é o cabelo caindo mais aqui. E não é a minha preferida do... Não é a minha versão preferida do cabelo dele. Eu gosto mais quando ele faz... Bagunçado. É um texturizado aqui, que é meio bagunçado. Com uma pomadinha e tal, que fica. É, com certeza que ele tá usando algum produto, né? Porque você vê que o cabelo não tá tão liso. Exato. Ele passou algum produto pra fixar o cabelo dessa forma. E deu uma bagunçada de boa, assim, ó. Bagunçou o cabelo assim, deixou ele bagunçadinho em cima. Até porque, como você bem observou no começo do vídeo, Pedro, ele usava muito boina nessa época. Então, botava a boina, tirava a boina, botava a boina. Ia bagunçar mesmo o cabelo, cara. Não tem jeito, né? Devemos pro segundo med, o Arthur Shelby, que é o mais bonito. Comenta, med aí, o corte dele. Puta, esse eu gosto. Esse aqui é o famoso slick back, Pedrão. Eu já cortei assim, o Lex adora. O Lex tá com mais ou menos assim, né? Um slick back. É você realmente fazer o undercut, né? Deixar aqui na lateral curto. E aí você pode usar o fade ou não. Mas você deixa o topo bem comprido, de maneira que você consiga pentear ele todo pra trás. E aí você pode usar um gel, ou uma pomada, ou um fixador. É, a questão é que tem que ser um fixador muito forte. Porque é o seguinte, eu lembro muito bem do Lex, porque você põe pra trás e os fios aqui são muito longos. Compridos. Então, ao longo do dia, se ele for perdendo a força de fixação, começa a cair pro lado, né? Aí você vai parecer o Cebolinha, né? Com os cabelos tudo pro lado aqui. Mas o Cebolinha não é pro alto? É que ele tem um pro alto e vários pros lados. Então tem que ser um belo de um fixador, eu acho super bonito esse corte dele. Não, esse é muito estiloso. E detalhe, Pedrão, que aqui ele usava um bigodão da hora também, né? Que combina bastante. Você cria ali um destaque, porque você tá com um corte que é totalmente zerado aqui nas laterais, você dá destaque pro bigode também, junto com o sneak back. Mas aí eu não recomendo, eu acho que fica muito, tipo, parece uma fantasia, porque são coisas do somente. Não, eu acho que é coisa do somente do bigode. Eu tô analisando pra época. Pra época era muito estiloso. Eu quero dizer pra hoje, porque o bigode, esse bigodão é muito tipo antigo. Ah, não. E o cabelo já é um cabelo de muita personalidade. Eu acho que, mano, ou você vai do bigode ou vai do sneak back. Ou uma barba assim, mais curtinha, tipo a nossa. Eu prefiro uma barba que fica legal. Mas nessa quinta temporada ele mudou o corte, infelizmente. Então, eu fiquei decepcionado, Pedrão. Porra, que triste, né? Ele tá meio que com um crew cut nessa quinta temporada, o Arthur. Ele tirou o sneak back dele, aí, ó. E fez um crew cut meio que penteadinho pra frente, assim, com um leve tupetinho, sabe? Baixou pra caramba. Baixou pra caramba. Zerou, né? Parece que foi na gilete mesmo. É. Do lado, bem zeradão. E em cima, no topo, desfiado, me parece, que na tesoura. E ele usa ele um pouquinho assim pra frente, sabe? E aproveitando que a gente tá falando aí de crew cut, a gente tem o terceiro irmão, que é o John Shelby. Ele usa uma versão já que é um crew cut, que é isso que o Matt falou. Mais curto aqui, nas laterais, abaixado. Todo mundo de undercut. E aqui em cima, parado na tesoura, bem baixinho. Lembrando que o Thomas usa uma franja e que o Arthur tá atrás. Ele não. Ele usa aqui bem a parada. Bem curtinho. Às vezes um pouco pro lado, às vezes meio pra frente. Você sabe qual é legal de desfiar em cima na tesoura, Pedrão? Porque você dá mais versatilidade pro topo do cabelo. Você não precisa sempre repetir o mesmo penteado. Como ele tá desfiadinho, você consegue deixar ele jogar de um pro lado, jogar de um pro outro, ou mais penteadinho pra frente, ou você dá uma bagunçadinha nele também, fazer mais texturizado. E pra arrumar pela manhã é dois tempos, né, Matt? Dois tempos. Na verdade, se você secar, já tá pronto. No máximo, ah, vou passar um pouco de pomada. Agora, você vai ao Duarto, velho. Não, o Duarto vai dar um trabalho. Mano do céu. Você vai secar pro secador, depois você vai ter que passar um gel ali, ou uma pomada fixadora potente, e vai ter que passar um pente pra manter ele pra trás. Talvez passar de novo ao longo do dia pra manter a fixação. É, talvez você vai ter que andar ali com o seu produto no bolso. É. Vamos pro Cassiolinha. Que é o Cassiolinha, né? Que é o Finn Shelby, ele não aparece muito nas primeiras temporadas, mas ele vai ficando mais velho, e ele tá com o cabelo bem bonitinho, que lembra um pouco do John Madden, na minha opinião. Lembra. Que é baixinho, um pouco mais alto. Só que eu acho que ele vai numa linha que é meio Foxhawk, que é meio moicano, mas não aquele moicano punk, que é simplesmente penteado pro alto. É, é que o moicano punk é um moicano que você deixa literalmente só uma faixa aqui em cima. O dele é uma faixa mais larga. Exato. Uma faixa mais larga, e ele realmente usa mais espetadinho pra cima o cabelo. E mais suave, né? Não é tipo aquele espetado, tipo, até essa altura. É. É tipo leve, então é um Foxhawk bem suave. É um moicano, é um leve moicano com crocante. Com crocante. É um mix. Isso é uma coisa engraçada dos cortes de cabelo. Às vezes a gente conversa, mas eles se misturam muito. Se misturam. É muito difícil você falar, isso é isso. Por último, mas não menos importante. Que ele é um primo deles, né? Eu esqueci o nome dele. Que é o Michael Gray. O Michael. O Michael Gray, ele é um primo e ele meio que... Ele tem uma profissão de contador, assim. Ele fica mais nos bastidores, né? Ele não é tão gangster, assim, no front de batalha, que nem o Tommy e que nem o Arthur. Ele é a colarinha branca, né? Colarinha branca. Ele é mais encomadinho, ele usa umas roupas mais diferentes, se você perceber no seriado. E o cabelo também acompanha isso. Acompanha essa linguagem. Já é um cabelo um pouco mais ajeitadinho. Ele usa um topetinho, assim, com gelzinho, pro lado. Que a gente pode dizer que é um... É um side part, eu diria. Que é tipo, side parte. Parte pro lado. É. Ele pega, coloca aqui. Você vê que a lateral dele... Ele faz... É mais alta do que o dos primos. Ele faz até uma risquinha aqui, ó. Nessa lateral, sabe? Ele usa uma risquinha aqui e aí o cabelo todo da risca pra cá vem pro lado. Com um topetinhozinho, assim. Às vezes, né? Ele usa a máquina mais alta e às vezes ele usa parado na tesoura mesmo. Na tesoura mesmo. Com uma carinha de banqueiro e tal. É. Jogadinho pro lado. Então eu acho que... O corte de cabelo tem muito a ver com a imagem que você quer passar, né? Perfeito. Quem quer passar uma imagem mais de durão e tal usa o estilo. Os outros que querem... Ele que quer passar uma imagem mais de... Opa, né? Eu sou aqui da finança, não sei o que. Vai mais pro mundo. Perfeito, Pedro. É porque o cabelo faz parte da nossa imagem como um todo, né? Exatamente. Então vai dizer muito quem você é. Os traços da sua personalidade. E, Médio, então assim... Vamos agora pra um ponto importante. Como que a gente pode atualizar pra hoje, pros dias atuais, esses cortes de cabelo? O que que você pensa? Pedro, eu acho que todos eles caberiam pros dias de hoje, mas pra gente deixá-los de uma forma mais contemporânea, como você falou, adotar o fade, cara. Eu concordo. Que é você dar um tapinha ali no degradê, nas laterais, você deixa o cabelo mais atual, o cabelo fica mais moderno, fica mais homogêneo, entendeu? Eu acho que esses cortes, dá pra usar eles hoje, bem baixo aqui, undercut clássico? Eu acho que dá, só que aquele negócio é uma coisa que chama muita atenção. Se você tiver uma personalidade muito forte, até com seus looks, entendeu? Eu acho que tem que acompanhar a sua personalidade, é uma coisa que você vai entrar em qualquer lugar e todos os olhos vão bater em você. É um ponto focal, não apenas no seu visual, é um ponto focal no ambiente. Todo mundo vai ter você como referência, tipo ali do lado daquele cara que tem o cabelo, não sei o que, a pessoa automaticamente vai pensar isso. Agora, se você for um cara mais, um pouco menos, mais básico, né? Digamos assim, eu também acho que é isso, né? Vai num fade, um pouquinho mais alto, que daí você deixa o negócio mais suave. Pedro, eu queria trazer duas curiosidades aqui para eu falar com você. A primeira é que eu acho que se alguém aí estiver assistindo a gente e quiser adotar um desses cortes que a gente falou aqui, o legal é que você tente associar o corte ao seu estilo de roupa, como você gosta de se vestir. Não adianta você querer pegar um corte que não vai combinar com o seu look, com a forma como você se veste, né? Muito bem, Médio. E outra curiosidade bacana, nos dias de hoje, né, que a gente falou muito do fade, do degradê, porra, a melhor coisa para isso é a maquininha, né? A maquininha elétrica que existe hoje. Todo barbeiro usa para fazer o fade, ela é uma coisa essencial. E o legal é que o seriado, né, do Peak Blinder se passa na década de 20, que foi justamente quando se criou a primeira maquininha elétrica para poder cortar o cabelo. Por isso que eles sempre estão bem raspadinhos aqui, assim, na lateral. Antigamente, era a Ona Navaglia, né, que daí você dá aquela zerada e tinha uma maquininha manual, uma coisa super esquisita. que era tipo um tesourão que fazia assim, né? É uma coisa super esquisita. Você já viu essa maquininha? É muito esquisita. É esquisito pra caramba. Eu acho que por hoje é isso. E se a galera quiser que a gente comente mais algum seriado, um filme, um, sei lá, um ator, né, Médio? Qualquer pessoa. Qualquer dica de estilo com qualquer personagem aí de série de filme, só vocês mandarem aqui na seção de comentários ou manda lá no nosso Insta também, né? Exato. pedronog em andré.med Segue a gente lá, hein, turma. Valeu. Até a próxima.